Isso! Está começando a gravar, então, nossa aula. Boa noite, pessoal! Vamos lá com muito ânimo, muita vontade, que, afinal, vocês estão tendo a melhor disciplina do curso inteiro. Não é verdade, pessoal? É ou não é a melhor disciplina do curso inteiro? Vamos lá! Vamos lá! Estou brincando, é lógico, né? Tem disciplinas maravilhosas e professores... Vocês vão ter professores maravilhosos também. Mas a gente tem que se animar um pouquinho nesse frio, nesse gelo, né? E eu fico feliz por estar aqui com vocês nessa noite, mais uma vez. Eu queria, em primeiro lugar, perguntar para vocês, o que vocês acharam das bancas, semana passada, lá do curso de farmácia? Eu vi que muita gente entrou, eu não vi todos que entraram, mas muita gente entrou. O que vocês acharam? Alguém comenta aí? Alguém quer comentar? Ninguém quer comentar? Tem só... Ai, ai, ai... Alguém quer falar, gente? Ai, 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 ai... Gostei dessa, Denise. É bom vocês se acostumarem. Já fiquei com dó que uma das... Eram umas perguntas muito difíceis. Olha, eu não sei, assim, Leandra, se você viu as bancas que eu tava. Mas as perguntas nas bancas que eu tava eram muito fáceis. Eram ridicularmente fáceis. Mas é bom que vocês olharam já. É bom que vocês vão se acostumando com esse... com esse ambiente acadêmico e tal. E até os professores cobrando. A gente tem que ter em mente, pessoal, primeiro lugar. Vocês estão aqui em vários cursos. Farmácia, biomedicina, né? Fisioterapia, eu acho que tem nutrição. Enfermagem, acho que não tem ninguém. Eu não me lembro de cabeça agora, desculpa, gente. Mas, assim, em cada curso de vocês, vocês vão ter que provar que vocês são dignos do título que vocês estão pleiteando ao final do curso. Eu vou ser um bom farmacêutico? Eu vou ser um bom biomédico? E assim por diante. A gente tem que honrar a nossa profissão. Honrar. Vocês vão ter profissões lindas, maravilhosas e, mais importante ainda, vocês vão ter profissões que são essenciais na sociedade humana. Vocês não vão fazer qualquer coisa. E vocês vão lidar com vidas. Então, vocês têm que honrar esse título. Estudem. Estudem bastante. Estudem até a exaustão. Então, sejam os melhores. Honrem os títulos que vocês estão pleiteando. Lembrem-se que o professor Klaus falou, vocês vão se lembrar sempre. Vocês não vão ser qualquer coisa. Vocês vão ser farmacêuticos, vocês vão ser nutricionistas, vocês vão ser fisioterapeutas, biomédicos e etc. Vocês não vão ser qualquer coisa. Vocês vão ser muito importantes para a sociedade. Curitiba, Paraná, Brasil. Vocês vão ser muito importantes no nosso sistema. E para mostrar ainda mais a importância de vocês, estudem bastante. Sejam os melhores. Condições vocês têm de ser os melhores. Eu sempre falo, não existe gente burra na paz da terra. O que existe é gente que não teve a oportunidade de estudar como vocês estão tendo agora. Agora, eu sei que vocês estão lutando por essa oportunidade. Então, vamos agarrar com unhas e dentes e vamos ser os melhores. Então, o curso, ele combina com o TCC. No caso, o TCC 2. Onde que vocês vão defender perante uma banca. E o que é isso? Vocês vão provar para a banca que vocês sabem. Vocês vão provar para a banca que vocês têm condições de ter aquele título e honrar a profissão. Isto é muito importante. Ah, professor, eu vou ficar nervoso e tal. Primeiro lugar. Agora, vocês já sabem como é. Então, vocês podem começar a se preparar desde o primeiro ano. Que maravilhoso. Seria interessante fazer um curso de oratória, né? Para perder a timidez. Eu acho que eu vou ter que fazer. Thaís, posso contar um segredinho para você aqui? Eu era péssimo nisso. Péssimo. Gente do céu. Ficava nervoso e tal. Até que um dia eu tomei uma decisão. Eu vou melhorar. Eu não fiz curso de oratória. Ninguém me ensinou nada. Eu fiquei observando as pessoas. Eu fiquei trabalhando a minha mente. Hoje eu consigo dar uma palestra para 600 pessoas como eu já fiz antes? Sem problema nenhum. Sem crise. É claro que eu estou na estrada há muito tempo, né? Então, se eu não tivesse me acostumado ainda... E vocês estão começando. Mas o segredo, Thaís, é... Quando tiver um trabalho para apresentar... Levanta a mão. Eu quero apresentar. Se o resto da equipe não quiser, azar deles. Eu quero apresentar. Quando tiver um congresso... Se tem um trabalho que você pode levar em um congresso, apresentar... Vai. Leva. Esse é o segredo. Durante o curso de vocês, a graduação de vocês... Vocês já vão treinando. Chega lá no TCC... Ah, vai de letra. Vocês vão se lembrar daquilo que o professor Klaus falou. Né? Então, Thaís... Se você quiser fazer um curso de oratória... É legal até. Eu não proíbo... Não... Né? Ótimo. Faça mesmo. De verdade. Faça. De coração que eu estou falando. É uma coisa que vai acrescentar, né? Eu acho. Eu já tinha pensado nessa hipótese, né? De fazer. Porque... Daí você vai aprender as técnicas, assim. Eu acho que é importante, sabe? Mas, que nem você falou. É só na prática mesmo, né? Começar a ir apresentando e... Né? Todos os trabalhos, apresentar e tal. Eu acho que é... É assim que aprende. Eu até tenho um amigo advogado que ele já escreveu um livro sobre oratória, mas ligado ao direito, né? Porque ele é daqueles que defendem em júri. Então, ele ensina como fazer oratória e tal, mas pro direito em tribunal do júri. Mas, não é o caso de vocês. É claro, Thaís, se você puder fazer o curso, faça. Sempre vai acrescentar. Agora, uma coisa muito importante é estudar bastante. Porque daí, quando você estuda bastante, você chega com segurança. Você sabe o que você tá falando. E se você tem segurança, a coisa vai. A coisa vai. É, você tem que dominar o tema, né? Que você vai apresentar. Se você... Se nem você não souber ali, daí como é que vai? Não tem como, né? Como é que você vai passar a informação? Não tem jeito. Se nem você sabe, aí... Eu tive, infelizmente, um orientado de TCC na biomedicina. Que, durante o ano inteiro, ele não entrou em contato comigo. Eu não sabia nem o que ele tava fazendo de TCC. Uma semana antes da pretensa defesa, ele me mandou o trabalho. Eu nem sabia que ele tava fazendo aquele trabalho. Eu era orientador. Chegamos lá na banca. Na verdade, a gente deu uma chance. Porque ele não poderia defender. Mas chegamos na banca, ele não sabia responder nenhuma pergunta. Então, a gente ficou até com dúvida se ele tinha feito o trabalho mesmo, né? Porque ele não sabia responder nenhuma pergunta. Então, assim... Ele acabou reprovando. Ele acabou reprovando. Porque o trabalho tinha problemas. E ele não sabia responder nenhuma pergunta. Zero. Zero de pergunta. Então, estudar, dar segurança. E quando você tem segurança, vai com o resto. Né? Então, assim... Pessoal, dicas do professor Klaus. Sempre quando tiver atividades acadêmicas, palestras, defesas de TCC, etc. Assistam. Assistam. Vão lá e assistam. Independente das famosas horas complementares, né? No meu tempo de graduação não tinha isso. Mas o pessoal fica desesperado por horas complementares no final do curso. Independente disso, assistam tudo. Porque tudo isso vai contribuir para vocês. Eu tenho certeza absoluta. Tá, gente? Quem está falando aqui é alguém que tem 30 anos de estrada. Então, eu acho que eu tenho... Tenho experiência suficiente já para dar essas dicas para vocês. Tá? Então, pessoal. Semana passada a gente não teve, né? A aula. Então, a aula da semana passada. Vamos ter essa semana. E nós vamos falar da poluição e saúde ambiental. A gente já viu compartimentos ambientais. A gente já viu crise ambiental, aspecto ambiental, epidemiologia ambiental. A gente já viu até resíduos. Mas como que tudo isso interage com o meio e pode provocar danos a nós e aos outros organismos? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides de hoje. E vamos começar a conversar já. Alguém pode me falar se está enxergando, se vocês estão enxergando os slides já, pessoal? Alguém pode me falar, por favor? Sim. Ótimo. Então, vamos começar aqui a apresentar. Estamos na semana 17, pessoal. Já estamos quase no finalzinho, hein? Vamos lá. Falta pouco, gente. Eu sei que vocês estão cansados, né? Mas falta muito pouco, pessoal. Vale... Opa, deixa eu... Tô tentando selecionar minha caneta aqui. Falta muito pouco. E vamos aproveitar esse finalzinho. Principalmente para a gente discutir mais, para a gente pensar mais. Então, semana 17. Hoje a gente vai discutir poluição e saúde ambiental. significa o que as nossas atividades provocam de dano no meio e que acaba chegando a nós mesmos. Quando a gente discuta poluição ambiental, primeiro, a gente tem que definir o que é poluição ambiental, né? Então, vejam só que interessante. Eu vou até marcar algumas palavras-chave que são importantes. Primeiro, é a ação ou omissão do ser humano que, através de descarga de material ou energia, atuando sobre os compartimentos água, solo e ar, cause um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo, sobre o meio ambiente. Então, olhem só que legal. Quando a gente fala... Eu só tenho que permitir a entrada de alguém aqui, só um instante. Então, quando a gente fala de poluição ambiental, a gente está falando tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer em relação ao meio ambiente que provoque um desequilíbrio. Então, quando eu jogo um resíduo, jogo fumaça, jogo esgoto no meio ambiente, ou deixo de consertar alguma besteira que eu fiz, omissão, eu estou fazendo isso sobre água, solo e ar, eu estou provocando um desequilíbrio. E isso é chamado poluição. Eu quero deixar bem claro que, quando a gente fala de poluição ambiental, a gente está falando da ação do ser humano. Ser humano. Por que eu falo isso? Porque quando tem, por exemplo, uma erupção vulcânica, ele libera toneladas e toneladas de enxofre no meio ambiente, o vulcão. Mais alguém está querendo entrar? Só um instante, pessoal. Então, um vulcão libera toneladas e toneladas de enxofre no meio ambiente. Ele vai provocar danos no meio ambiente? Vai. Mas isso faz parte da dinâmica do nosso planeta. Isso é natural. Sempre aconteceu. E sempre vai acontecer. Então, quando a gente fala de poluição... Mas isso, como é dinâmica natural, a gente não considera poluição. A gente só considera poluição aquilo que o ser humano faz. Agora, o que causa poluição? Vocês já começaram a pensar nisso? Como que ocorre, ou a que resultados leva à poluição? Então, assim, efeitos da poluição. É claro que ela degrada a qualidade ambiental. Já vou falar o que é qualidade ambiental. Degrada a saúde do ser humano. Degrada a segurança e qualidade de vida de todos os organismos vivos, da biota. A estética, a beleza do meio ambiente e a parte sanitária. Eu sempre falo, alguém gostaria de morar do lado de um aterro sanitário ou de um lixão? Garanto que não é o desejo de ninguém. Porque a parte estética, beleza, é péssima. E a parte sanitária, pior ainda. Agora, os grandes problemas da poluição não são nem esses. Os grandes problemas são que a origem é complexa. Um rio está poluído. Quem que poluiu? Não sei. Milhares de pessoas, milhares de empresas. O ar está poluído. Quem que poluiu o ar? Não sei. Pode ser muita gente diferente. Então, é difícil você dizer qual a origem daquela poluição. Em alguns casos, até é possível fazer isso. Mas não é. Muito simples. E os efeitos são difusos. Eles se espalham pelo meio ambiente. Quando a gente anda de carro, daqui da minha casa até o Leandrade, são 12 quilômetros. São 12 quilômetros que eu fico poluindo com o meu carro. E aquilo vai se espalhando cada vez mais, cada vez mais. E daí, as consequências, consequências, os problemas causados pela poluição são cumulativos, então vão se acumular. Quanto mais poluição eu jogo para o meio, mais poluído o meio fica. E a poluição se torna crônica. Quer dizer, eu vou ter sempre poluição. Eu vou ter sempre poluição. Eu vou ter sempre poluição. À medida que eu vou jogando cada vez mais, mais, mais. Hoje, se o ser humano parar de poluir, nesse instante, a gente vai ficar com poluição no mínimo mais uns 100, 150 anos. A gente não vai escapar disso. Eu vou morrer, vocês vão morrer, os netos, os filhos de vocês vão morrer. E os netos de vocês ainda vão estar sofrendo com a poluição que a gente causou. Uma grande saída, talvez fosse a, ou talvez não, é a despoluição. O problema qual que é? O problema é que a despoluição é complexa e cara. Não é tão simples assim. Tem alguns casos que até podem ser um pouco mais simples. Mas a grande maioria não é. despoluir o rio Barigui. Aquele famoso rio que o professor Klaus sempre fala, que passa do lado da União Andrade. Despoluir o rio Barigui. A gente consegue? Claro. Vai custar centenas de milhões de reais e vai demorar muito tempo. E a gente vai ter que usar, utilizar de vários métodos diferentes. Toda despoluição é complexa e cara. E vão desde soluções locais. Eu vou despoluir uma área de solo do lado da minha fábrica. Tem 50 por 50 metros. Até soluções globais, como o Acordo de Paris, para diminuir a emissão de gases do efeito de estufa. Não adianta só os Estados Unidos diminuírem. Não adianta só a Europa diminuir. Não adianta só o Brasil diminuir. Todos precisam diminuir a emissão de gases do efeito de estufa. Então, essa é uma solução global. Vejam só. A poluição causa um monte de efeitos, né? Na qualidade ambiental, na qualidade de vida, de saúde do ser humano. Ela pode ter uma origem extremamente complexa. Mistura de várias fontes poluidoras. E os efeitos difusos se espalharem por grandes, enormes áreas. As consequências vão ser cumulativas. Vão se acumulando. E crônicas. Sempre vou ter problemas. A solução ideal, uma solução seria a despoluição. Mas ela, muitas vezes, é complexa e cara. Demorada. E pode ir desde soluções locais, ali do lado, da onde eu moro, até soluções globais, como a emissão de gases de efeito de estufa. Então, qual é o ideal que a gente tem que começar a pensar? É não poluir. É pensar bem antes de usar alguma coisa que pode poluir. Isso é extremamente importante. A gente falou de um lado. Poluição ambiental. O lado ruim. Agora vamos falar do lado bom. Qualidade ambiental. É isso que a gente persegue. É isso que a gente quer para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa sociedade. E como que hoje a gente define qualidade ambiental? A gente diz que é o atendimento aos requisitos de natureza física, química e biológica. Então, outros organismos. Plantas, animais e etc. Mas, professor, o senhor sempre fala que o ser humano faz parte do meio ambiente. Faz. Por isso, qualidade ambiental também tem que prezar pela qualidade de vida do ser humano. Então, atendimento aos requisitos de natureza social, econômica e tecnológica. Mas, como assim atender a esses todos requisitos para os organismos em geral e para o ser humano? É para manter a estabilidade das relações ambientais no ecossistema aonde a gente está inserido. Então, por exemplo, o rio Barigui está tão limpo que tem peixe no rio Barigui. O ar está tão limpo que a gente vê plantas que não suportam poluição. Isso é a estabilidade das relações ambientais nos ecossistemas. É mais ou menos a coisa voltar ao que era há 500, 600, mil anos atrás. Quando o ser humano tinha impacto, mas não era um impacto tão grande. E é isso que a gente persegue. A gente persegue que todos os organismos, incluindo o ser humano, tenham todas as suas necessidades satisfeitas. E possam conviver, possam viver em conjunto em um só local. Vamos começar a ver a poluição em cada um dos compartimentos ambientais? Então, por exemplo, hidrosfera. Vocês se lembram da hidrosfera? A parte de água, né? Hidro, a parte de água. A hidrosfera é atingida fortemente pela poluição causada pelo ser humano, a partir da poluição causada direta na água. E a gente tem vários tipos de poluição. Tem a chamada poluição natural. Eu até coloquei entre aspas, mas, professor, o senhor falou que quando é da própria dinâmica do planeta, não considera poluição. É por isso que eu coloquei entre aspas aqui, olha. Poluição natural, chuvas, escoamento superficial, salinização do solo, decomposição da matéria orgânica que leva à eutrofização, e etc. Salinização, perdão, da água, não do solo, e etc. Alguém sabe me dizer o que é eutrofização, pessoal? Eutrofização? Deixa eu até descompartilhar aqui. Quero olhar um pouco para vocês aí. Alguém sabe me dizer o que é eutrofização? Já ouviram falar de eutrofização? Já ouviram? Alguém passeou, por acaso, em algum parque, algum rio, alguma coisa assim, que tinha peixinhos com a boca para fora da água, assim, fazendo assim? Alguém já viu isso? Pode falar, gente. Eu já vi, prof, mas o que significa isso? Aquele corpo de água está sofrendo eutrofização. E o que significa? Os peixinhos, eles respiram oxigênio, mas eles não conseguem tirar oxigênio do ar. Eles tiram oxigênio dissolvido na água. Por isso eles têm aquelas branquias, né? Agora, tem organismos dentro da água, né? Então, você vê baleias, golfinho, goto, tartaruga e outros que respiram oxigênio do ar. Então, eles têm que colocar a boca para fora, pegam oxigênio e voltam para dentro da água. Jacaré, hipopótamo, etc. Mas os peixinhos, não. Eles precisam do oxigênio que está dentro da água, espalhado dentro da água. Oxigênio chamado dissolvido. O que acontece? Algumas vezes a gente joga matéria orgânica. Por exemplo, esgoto. Esgoto é matéria orgânica pura. Bom, vocês entenderam o que eu estou falando, né? O número um e o número dois, né? Quando a gente vai no banheiro. E a gente joga esgoto lá no rio. Isso é matéria orgânica. Matéria orgânica serve de alimento para as bactérias que tem dentro da água. Mas tem um detalhe. Essas bactérias também respiram oxigênio dissolvido da água. Daí elas olham aquela matéria orgânica. Oba! Hoje a gente vai tirar a barriga da miséria. E atacam a matéria orgânica. Só que as bactérias se reproduzem muito rápido. Então elas pensam assim, opa, tem bastante comida. Vamos nos reproduzir, vamos nos reproduzir, vamos nos reproduzir, vamos nos reproduzir. E quanto mais bactéria eu tenho, mais elas tiram o oxigênio dissolvido na água. E quanto mais matéria orgânica eu tenho na água, mais bactéria eu tenho. E mais oxigênio tira. Daí vai diminuindo o nível do oxigênio dentro da água. Vai diminuindo bastante o nível do oxigênio dentro da água. E daí os peixes não têm mais o que respirar. Daí eles colocam a boca para fora tentando respirar o oxigênio do ar, mas não conseguem. E daí os peixes morrem afogados. Exatamente isso que acontece. Esse é o processo de eutrofização. O pessoal de biomedicina, quando for estudar análise ambiental comigo, a gente vai conversar bastante sobre isso. Agora vocês já sabem, quando tem peixinho, com a boca para fora, é que não tem oxigênio dentro da água. Então eles estão desesperados para poder respirar. A gente também tem, entre os tipos de poluição de água, a gente também tem a chamada poluição industrial. Que é tudo que vem da indústria. Resíduos líquidos em geral, papel de celulose, refinaria de petróleo, usina de álcool e açúcar. Siderúrgica, metalúrgica, indústria química, indústria farmacêutica, abatedouro, frigorífico, indústria têxtil, curtume, que beneficia a couro e assim por diante. Temos a poluição urbana, que são os nossos esgotos domésticos, os nossos resíduos. E a poluição chamada agropasturil, na agricultura pecuária. São os fertilizantes químicos, os agrotóxicos, os excrementos animais e assim por diante. Agora eu quero falar uma coisa bem séria com vocês e vocês prestando atenção em mim. Eu já falei para vocês que em Curitiba não tem nenhum rio tecnicamente vivo. Ah, tem uns rios com alguns peixinhos e tal, mas não tem nenhum rio tecnicamente vivo. Todos estão mortos. Eu vejo a tendência de muitas pessoas culparem as indústrias. Claro que as indústrias têm uma parcela de culpa, sem problema. Mas nas cidades brasileiras, gente, o maior culpado pela morte dos nossos rios somos nós. Jogando esgoto direto no rio. Este é o maior problema. 60, 80% da poluição dos nossos rios urbanos, no Brasil inteiro, é por causa do esgoto doméstico. Pessoas que jogam esgoto direto no rio. Quando meu pai e minha mãe fizeram a casa na que eles moram, meu pai já faleceu, minha mãe mora ali ainda, são meus vizinhos, não tinha sistema de coleta de esgoto. E tinha um rio no fundo, tem um rio no fundo do terreno. Meu pai nunca conectou esgoto no rio. Nunca. Ele fez fossa séptica, bem longe do rio, inclusive, para não contaminar o rio. Isso foi no final da década de 60. 69, 70. Há 50 anos atrás, meu pai já fazia isso. Ele já tinha ideia, apesar de nunca ter estudado, ele já tinha ideia que ele não podia jogar o esgoto direto no rio. Depois, quando a Cinepar fez a coleta de esgoto, daí a gente conectou com a coleta de esgoto da Cinepar. Mas um dos grandes problemas, já vou falar até para vocês, é falta de saneamento básico aqui no Brasil. Inclusive para doenças. Já vou mostrar isso para vocês. Continuando, então... Deixa eu tentar passar o slide aqui. Continuando. Como resolver esse problema? Gente, o melhor jeito para resolver esse problema é não poluir. Pronto. Mas, professor, a gente acaba poluindo e tal. Então, a gente tem que tratar a nossa água e o nosso esgoto. Vocês se lembram dos problemas que está dando seguidamente no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, geosmina, geosmina, achei um tipo de alga. Aquela alga só cresce em água totalmente poluída. No caso do Rio de Janeiro, eles têm um componente sério de poluição por indústrias. Não é o caso de Curitiba e região metropolitana de Curitiba. Mas no Rio de Janeiro é. Fora a poluição por esgoto doméstico. Lá também é sério. Mas aqui é o que mais contribui para a poluição dos nossos rios. A gente fala tanto do Rio Barigui, do Rio Belém, que é um rio que nasce e morre dentro de Curitiba, nasce e termina em Curitiba. É um rio tipicamente curitibano, etc. Todos estão mortos. Todos estão mortos. Olha só, gente. São dados de 10 anos atrás, mas ainda valem. Não mudaram praticamente nada. Metade da população não tem coleta de esgoto no Brasil. Professor, onde que eles jogam? No Rio mais próximo. No Rio mais próximo. No mundo, 88% das mortes por diarreia. No mundo inteiro. É por causa da falta de saneamento, de tratamento de esgoto. Sendo que esses, quase na sua totalidade, são crianças. É a segunda maior morte em crianças menores de 5 anos de idade no mundo. 1 milhão e meio de crianças morrem por doenças diarreicas vindas do saneamento básico inadequado, da falta de tratamento de esgoto. Morrem por ano no mundo. Em 2011, o Brasil gastou, só com isso, só a internação, 140 milhões de reais. Em 2011. Tem um dado, já é muito bem conhecido no mundo inteiro, que a cada dólar ou a cada real investido em saneamento básico, em coleta e tratamento de esgoto, gera 4 reais ou 4 dólares de economia em hospital. Se o Brasil investisse 1 bilhão de reais por ano em rede de esgoto, em coleta de esgoto, tratamento de esgoto, a gente economizaria, no mínimo, 4 bilhões de reais por ano no SUS, em hospital. O problema é que os nossos prefeitos, governadores e presidentes, eles não vêm com bons olhos. Por quê? O esgoto fica escondido debaixo da terra. Ninguém olha. Não é voto. A gente tem que começar a pensar em escolher melhor os nossos governantes. Em qualquer nível, em qualquer partido. Todos os partidos têm massas podres e todos os partidos têm massas boas. Sanamento básico é primordial para qualquer sociedade. Gente, sanamento e saúde têm um interrelacionamento muito, muito, muito forte. Muitos dos nossos problemas de saúde, a solução desses problemas, passam pelo saneamento básico. E a gente está muito atrás, mas muito atrás mesmo. Vamos continuar, então? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, pessoal? Vocês estão muito quietinhos. Vamos lá, ânimo! Bom, então vamos para o nosso segundo compartimento ambiental, a atmosfera. O ar que a gente respira, entre outras coisas. A poluição do ar. O que a gente considera a poluição do ar? Tem um conceito super básico, super tradicional, que é a presença ou lançamento, né? Algo que já existe, ou eu vou jogar, no ambiente atmosférico, na atmosfera, principalmente em áreas geográficas limitadas ou confinadas. Já vou explicar isso. Então, presença ou lançamento de substâncias em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, na segurança, no bem-estar do ser humano, ou no pleno uso e gozo de sua propriedade. A poluição do ar não afeta só a saúde do ser humano, dos animais, das plantas. Afeta a questão material. Já vou mostrar para vocês. E a poluição do ar, ela se torna mais complicada ainda, ela se torna mais difícil ainda, quando tem a área geográfica limitada ou confinada, por exemplo, por cadeia de montanhas. Curitiba tem algumas áreas assim, mas assim, por favor, não estou falando mal, mas se você for para Colombo, Almirante, Itamandaré, você vê uma topografia bem mais recortada do que Curitiba, ainda mais recortada que Curitiba. Então, lá você vê muito claramente alguns vales. E a poluição do ar, ela encana ali e vai adiante. É pior ainda. Ou pior, ela pode se concentrar em um lugar só e não se dispersar pelas correntes de ar. Daí se torna pior ainda. Então, poluição do ar, gente, é tudo que está no ar que faz algum mal ao ser humano, e ao meio ambiente em geral, que não deveria estar lá. São substâncias que não deveriam estar lá. Isso é poluição do ar. E a poluição do ar pode causar uma série grande de danos. Eu acho que até, assim, isso, até chovendo molhado com vocês, né? Por exemplo, danos à saúde. Doença aguda ou morte. Em torno de 13, alguns dados mostram, em torno de 13 milhões de pessoas no mundo morrem todos os anos por causa da poluição do ar. Doença crônica. Renite. Renite. Renite é uma doença crônica normalmente causada por poluição do ar. Deu um pouquinho mais de poluição, a pessoa já está se desabando em renite. Encurtamento da vida ou dano ao crescimento. É a mesma coisa que fumar. Desculpa. A gente tem que, algumas vezes, pisar em ovos. Desculpa quem fuma, mas pare de fumar. Fumar é você estar ingerindo a poluição do ar. A poluição do ar está entrando no teu corpo, no teu aparelho respiratório, e vai atingir tudo. Vai atingir os teus tecidos. Cigarro eletrônico é a mesma coisa, não tem diferença. E aquele que o pessoal vai em festa, que coloca o negócio no meio e vai compartilhando. Como é que é o nome daquilo, gente? Pessoal, vocês estão na minha aula? Narguilê, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Dai. Narguilê, isso daí mesmo. Brenda também falou aqui. Narguilê, aquilo também faz mal. Inclusive, uma ex-aluna minha, de 20 anos atrás, ela tem um canal no YouTube, Fernanda Toscani, ela fala sobre educação sexual e outras coisas relacionadas aos jovens. Eu até indico o canal Desnudes. Canal Desnudes. É ótimo, gente. É ótimo. Vão lá e vejam. Vai ser ótimo para vocês. Ela fala de, principalmente, educação sexual de jovens, mas ela também fala de outros temas importantes em termos de saúde para jovens. Canal Desnudes. Lá no YouTube. E ela falou, teve um vídeo que ela falou do Narguilê. Ela mostrou que o Narguilê também traz sérios, seríssimos danos à saúde. O que a gente está fazendo? A gente está julgando poluição do ar dentro do nosso corpo. E de propósito. Quando a gente sai na rua e está poluído o ar, a gente tem que respirar. Então, sem querer, a gente inala a poluição. Mas quando a gente fuma, Narguilê também é um tipo de... A gente está fazendo isso de propósito. Então, gente, com todo o respeito aos que fumam, mas os meus amigos... Fala, Thais. Vou fazer uma colocação aqui. Eu morei no interior, né? E eu trabalhei na produção de tabaco, que consequentemente vai para a produção de cigarro, de narguilha e tal. Gente, é muito veneno. É muito veneno, muita sujeira. É uma nojeira. É uma merda, cara. Eu não suporto. Daí as pessoas fumam como se fosse a melhor coisa do mundo. Me desculpe quem fuma, mas eu já produzi a matéria-prima e eu sei o que eu estou falando. Aonde que era, Thais, que você trabalhou? Era em São João do Triunfo. É que meus pais moram lá, né? Aí eu sempre morei lá. Daí quando eu vim para Curitiba. Daí eu vim faz três anos que eu moro em Curitiba. Então, eu trabalhei nessa parte aí. É terrível. É um dano para a saúde, assim, que é bem complicado. E, gente, produtor de tabaco sofre muito. A maioria dos produtores, dos agricultores que produzem tabaco, tem problemas seríssimos de saúde. Tem. Muitos problemas, porque você, querendo ou não, você tem contato direto com agrotóxicos. Tipo, por mais que você faça a utilização correta de EPIs e tudo mais, mas não tem como. É bem complicado, assim. É, o primeiro tabaco é um dos que mais usa agrotóxico, porque a planta, a folha, tem que ficar intacta, né? Para dar qualidade. Segundo, a secagem do tabaco é feita normalmente nas próprias propriedades rurais. E isso também traz danos muito sérios à saúde. Eu falo tudo isso porque eu sou agrônomo, tá? E, assim, eu não sou contra a extinção do uso de agrotóxicos. Eu só digo que a gente tem que usar os agrotóxicos de forma correta, né? Não exagerar nunca. Sim, é tipo assim, não tem como, né, a gente retirar isso porque, querendo ou não, é a cultura de subsistência que tem lá. É o que as pessoas, né, as famílias têm para sobreviver. Mas, porque, assim, outras coisas não dão lucro. Você é agrônomo, o professor sabe como que é, né? O produto não é valorizado. Ah, você vai plantar milho. Agora que o milho foi, esse ano, o milho foi valorizado. Mas, tipo, você vai plantar feijão. Não tem valor. É muito serviço e não tem retorno, entendeu? Então, essa é a única saída que a maioria das famílias tem, entendeu? É, exatamente. E por quê? Porque são pequenos agricultores. Um grande agricultor pode plantar milho, feijão, porque ele vai colher em uma quantidade imensa. Então, o lucro por unidade colhida é menor, mas ele vai colher muita, muito milho, muita soja, muito feijão. Agora, um pequeno agricultor, não. Como ele não vai conseguir colher muito milho, muita soja, muito feijão, ele vai ter um lucro muito, 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 muito pequeno. Não dá para viver. Então, daí muitos vão para plantio de tabaco porque ele tem uma lucratividade maior. A lucratividade é bem maior, né? Mas a tendência, já tem lugares que estão fazendo substituição de plantios, entra muito a questão do governo, com suas políticas, né? E etc. Mas, assim, gente, cigarro é poluição do ar. Me desculpem aqueles que fumam. Eu sou contra cigarro, eu tenho amigos fumantes e eles sabem, eu não brigo com ninguém. Não brigo com ninguém. Acho que eu dou umas cutucadas aqui e ali. Você tem que parar de fumar, meu amigo. Você tem que parar de fumar. Eu dou umas cutucadas, né? Eu também sempre estou falando. Eu falo assim, olha, gente, eu já produzi, eu sei como é que é. É terrível. E é? Meu Deus, é muito nojento. É uma coisa... Aí, tipo, você pega assim, e ele prontinho lá, embaladinho, bonitinho, né? Mas até chegar lá, meu filho, é terrível. E o cigarro tem muita coisa. Imagino quem namora com fumante. Eu nunca experimentei, e daí eu nunca experimentei, mas... Bom, vamos lá. Então, é um problema muito sério a poluição do ar e a gente tem que começar a tomar mais cuidado. É claro que tem alguns casos, como eu falei, que a gente acaba assimilando poluentes do ar, que não fomos nós que colocamos, e a gente nem nota. Mas tem casos como fumar, que a gente pode tentar evitar o máximo possível, né? Vamos voltar, então, aqui ao nosso... O cigarro, isso que eu ia falar, o cigarro encurta a vida, né? Isso já tem milhares de trabalhos científicos mostrando isso. Outra coisa que a poluição do ar pode fazer é a alteração das funções fisiológicas. A gente sabe que tem um componente no sangue chamado hemoglobina que transporta o oxigênio para os diversos tecidos do corpo, né? O problema é que tem alguns poluentes que tomam o lugar do oxigênio na hemoglobina, e daí não chega oxigênio nos diversos tecidos do corpo. E é claro, pessoal, irritação sensorial, desconforto, dor, prejuízo da visibilidade. Poxa vida, todo mundo já passou por isso. Só dar um exemplo, por favor, não decorem esse slide, por favor. Mas só dar um exemplo, na China morre mais ou menos um milhão e meio de pessoas por ano devido à poluição do ar. Na Índia, mais de 600 mil, e assim por diante. Olha só o que a poluição do ar pode fazer. Isso daqui são estátuas lá em cidades muito antigas da Europa. Eu não sei em qual cidade, mas pode pegar Paris é assim, Berlim é assim, Londres é assim, Madrid é assim, Lisboa é assim, Roma é assim, todas as cidades são assim. Olha, essa estátua aqui, vocês estão vendo que está cheio de pontos pretos e tal, essa outra é a mesma estátua anos depois. Ela não tem mais nenhuma característica da estátua, nenhuma. O que é isso? São poluentes que se depositaram na estátua. Eles podem agir por abrasão e ir tirando pedacinho, deposição e remoção, então eles entram ali e vão retirando aos poucos, ataques químicos diretos e indiretos e corrosão eletroquímica. Os poluentes, principalmente da combustão interna de carros, da queima de gasolina, diesel e álcool. Eles vão se depositando nas estátuas e vão começando a fazer danos. Olha aqui, começando a fazer danos. Essa estátua não tem tantos danos, mas já tem alguns danos. a poluição do ar também pode provocar danos às propriedades da atmosfera, a como a atmosfera se comporta. E o principal dano, ah, esse vocês já passaram, com certeza absoluta, é a tal da visibilidade. A gente chama a visibilidade e a maior distância numa dada direção, no qual é possível identificar a olho nu durante o dia um objeto escuro lá na direção do horizonte. Ou, durante a noite, uma fonte de luz. Então, a distância que eu enxergo aquele objeto, um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, é a chamada visibilidade. O grande problema é quando a gente tem neblinas causadas por poluição do ar. Isso foi o que aconteceu na Inglaterra em 1952, a grande neblina do Natal de 1952 em Londres. Aí que surgiu a palavra smog. Morreram 5 mil pessoas em questão de 4, 5 dias por causa da poluição do ar. Tem alguns dados que mostram que uma cidade bem poluída perde pelo menos duas vezes sua iluminação por causa da perda de luz natural. E daí a gente tem que aumentar a iluminação artificial na cidade. E algumas vezes durante o dia. Tem uma sequência de fotos que eu amo mostrar para os meus alunos. Amo mostrar para os meus alunos. Gente, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco fotos iguais. elas foram tiradas no mesmo ângulo, a mesma paisagem, só que em horários diferentes. Às nove da manhã, olhem aqui, vamos pegar esse ponto de referência. Acho que é um ginásio de esportes. Às onze da manhã, às treze horas, uma hora da tarde, às quatorze horas, eu já não faço ideia onde está, deve estar por aqui, e às dezesseis horas. Deve ter alguma coisa aqui. Olha a diferença de visibilidade que a poluição dá. E, gente, isso é importante. Por exemplo, aeroportos. Já teve muitos casos de cair avião e morrer muita gente porque o avião não tinha visibilidade. Nem para pousar, nem para decolar. E ele tentou do mesmo jeito. E isso... É igual aquele acidente que teve ali em São José, dos Pinhais, na BR, que foi por causa de fumaça, na BR. Daí o caminhão foi levando todos os carros e tal. Exatamente. Foi aquele que teve ali para as praias, na verdade, acho que estava voltando até. Estrada a 277, antes do pedágio. Morreu, nossa, acho que morreu umas 10 pessoas, alguma coisa assim. Foi um absurdo, um absurdo. Foi por causa da fumaça. Também tinha neblina, mas o maior problema foi a fumaça. E essa figura aqui também, tirada na... Essa primeira sequência foi em Pequim, 16 de dezembro de 2016. E essa figura aqui de baixo, do lado, é na Praça Tiananmen, que é a Praça da Praça Celestial em Pequim, onde tem a cidade proibida. Eu também adoro essa foto, porque tem um monte de turista tirando foto, né? Eu só não sei do que eles estão tirando foto, que não está aparecendo nada nos celulares deles aqui, olha. Por quê? Tem um templo aqui atrás, mas mal aparece o templo. Ah, é neblina. É neblina. É neblina de poluição. Então, tem dois problemas aí, a visibilidade e o ar cheio de poluentes que a gente respira. E, professor, sempre falam isso, né? Que é neblina, né? A pessoa nunca pensa assim, ah, é, isso é poluição. Não, é sempre neblina, né? Claro que tem neblina natural, tá? Deixando bem claro, principalmente de manhã e a noite. Mas, a gente tem vivido nos últimos 30, 40 anos, aqui no Brasil e aqui em Curitiba, também, muito de neblina por poluição. Ano passado, quando teve aquelas queimadas gigantescas no Pantanal matogrossense, sul matogrossense, veio parar cinzas aqui em Curitiba. isso foi provado. Inclusive, as pessoas estavam, mas tem um cheiro de queimado, nossa, da onde que vem essas cinzas? Foram cinzas da queimada do Pantanal que vieram parar aqui por causa das grandes correntes de ar. Mas, gente, a poluição do ar também causa danos à vegetação. Muitas das plantas acabam morrendo por causa da poluição do ar. ela tem os estômatos que são estruturas que abrem e fecham nas folhas. São estruturas bem pequenininhas, que abram e fecham para trocar gases, sair água e tal, e quando elas abrem entra a poluição. A poluição do ar também vai para o solo e daí as plantas acabam absorvendo a poluição. E muitas vezes eu moro do lado da linha verde, antiga BR-116, eu moro aqui desde que eu nasci, literalmente, morava a 50 metros daqui, depois quando eu tinha três anos de idade e vim para o lugar onde eu moro agora. Então, eu estou acostumado desde criança a ver a superfície das folhas com uma camada grossa de sujeira. Isso é poluição do ar que vai penetrando ali. mas a poluição do ar também pode provocar danos à economia, pode dar prejuízo financeiro, como danos aos materiais que a gente já viu, então, na Europa, eles estão perdendo vitrais de igrejas mil anos, porque a poluição do ar encosta, os poluentes penetram nos vitrais e vão dissolvendo os vitrais. mas através de danos à saúde também, porque quando uma pessoa fica doente, ela tem que ser curada. E daí eu gostaria de mostrar um trabalho bem legal feito, eu até, gente, deem uma olhadinha nesse trabalho, procurem, tem no Cielo, se vocês colocarem no Google Acadêmico, vocês também vão conseguir puxar esse trabalho. É muito interessante, eu até estou à procura de alunos que possam reproduzir esse trabalho aqui para Curitiba. Então, o que eles fizeram? Eles estudaram doenças do aparelho circulatório e respiratório. Vamos pegar o respiratório, que ainda é mais ainda ligado à poluição do ar. Eles compararam três cidades. Esta daqui é Cubatão, ali no litoral de São Paulo. É uma cidade hiper poluída, mais poluída. A do meio é Guarujá. que é uma cidade Guarujá, que é mais ou menos poluída. E a terceira é Peruíbe, que é uma cidade bem menor, que é uma cidade menos poluída. E daí eles foram ver quanto se gasta por pessoa, per capita, por pessoa, ele está falando SUS, porque não dá para ver no sistema particular, só no público, quanto se gasta por pessoa para curar doenças do aparelho respiratório. Eles foram ver lá em Cubatão, eles gastam, usaram Cubatão como exemplo, como base, e o gasto de Cubatão eles consideraram 100. E foram ver em Guarujá, Guarujá gasta menos. A cada 100 reais que Cubatão gasta por pessoa, Guarujá gasta 92. E daí eles foram ver em Peruíbe, a cada 100 reais que Cubatão gasta, Peruíbe gasta 82. Olha só a diferença entre Peruíbe e Cubatão, 12 reais. O que significa isto? Significa que provavelmente esta diferença de 12 reais por pessoa é devido à poluição. por quê? Porque Peruíbe não tem muita poluição, tem bem pouca poluição. Já Cubatão é uma cidade extremamente poluída. Esse é o tipo de dado que nós da área de saúde temos que levar para os nossos governantes e mostrar olha se a gente tomar mais cuidado com a poluição do ar a gente vai gastar menos dinheiro na saúde. Então até se alguém quiser fazer um trabalho desses comigo por favor pode entrar em contato. Então a poluição do ar pode causar danos econômicos para uma sociedade através dos danos materiais que a gente já falou e através dos danos à saúde quando a gente tem que tratar essas pessoas que ficam doentes. Olha só que importante né? Poluição do ar é muito importante e a gente tem que tomar cuidado. Outro tipo de poluição pode ser também se lembram desse compartimento ambiental litosfera e pedosfera então opa opa o que que está acontecendo aqui gente do céu tem um negócio aqui é deixa eu selecionar o objeto não sei porque que foi pro lado agora deixa eu só voltar aqui gente agora deu então lembrem-se que litosfera é rocha né? E pedosfera são os solos então a gente está falando da poluição do solo essa figura eu já mostrei para vocês as diferentes fontes que podem poluir o solo indústrias agricultura esgoto pecuária lixo casas poços de gasolina e assim por diante a gente fala de poluentes do solo qualquer substância de origem química seja ela natural atmosférica que perturbe o equilíbrio do solo qualquer substância que não devia estar ali e que daí vai matar algum organismo vai prejudicar a reprodução de outro e etc é um poluente do solo os poluentes mais comuns são fosfatos nitratos e sais em geral utilizados como fertilizantes né? elementos traços normalmente metais pesados como chumbo mercúrio e outros que daí tem uma série de produtos fabricados pelo ser humano pesticidas né? os agrotóxicos em geral hidrocarbonetos os derivados de petróleo como gasolina diesel diesel entre outros esses são os principais poluentes e daí a gente pode dividir em dois grandes grupos os macro poluentes macro é grande não é que o poluente é grande é aqueles que tem grande quantidade no meio ambiente é aqueles que são liberados em uma quantidade muito grande então aqueles que vem das emissões atmosféricas mas principalmente fertilizantes famoso NPK nitrogênio fósforo e potássio são os principais fertilizantes que a gente usa esses são os macro poluentes mas a gente também tem uma série de micro poluentes aqueles que são utilizados em menores quantidades e daí os micro poluentes são divididos em inorgânicos e orgânicos química pura os inorgânicos tem metais pesados como eu falei chumbo mercúrio prata e outros substâncias radioativas que vem por exemplo de césio urânio e etc e outros poluentes de origem inorgânica não tão comuns mas os micropoluentes de origem orgânica são principalmente agrotóxicos como herbicidas mata-mato inseticida bactericida nematicida para nematóide e assim por diante e os não agrotóxicos que o principal grupo são os hidrocarbonetos os derivados do petróleo principalmente gasolina e diesel esses são chamados micropoluentes aqueles que têm quantidades menores os macropoluentes têm quantidades maiores e daí quando a gente polui o solo a gente vai formar aquilo que chamamos de áreas contaminadas aqui no Brasil o conceito oficial de área contaminada é uma área local ou terreno onde que há deixa eu marcar aqui pegar meu marca texto onde há comprovadamente poluição ou contaminação comprovadamente eu só posso dizer que uma área está contaminada quando eu tenho provas cabais provas concretas então comprovadamente poluição contaminação introduzida é causada pela introdução de qualquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados acumulados armazenados enterrados ou infiltrados de forma planejada acidental até mesmo natural isso não é comum tá mas algumas vezes como assim acidental professor tem um caminhão lá descendo a serra do mar cheio de gasolina de repente ele perde o freio sai da estrada vira e derrama tudo lá na floresta foi acidental como assim planejada uma vez gente eu durante anos dei consultoria na área de resíduos e poluição de solo para uma empresa ali em Araucária uma grande empresa e um dia eu estava lá na empresa e vieram Klaus achamos um negócio aqui vamos dar uma olhada eles estavam cavando um buraco para colocar um encanamento e acharam um depósito de lixo tóxico esse depósito tinha sido feito na década de 60 e nunca tinha sido registrado nada ninguém sabia daquilo eles acharam aquilo sem querer mas aquele resíduo foi colocado ali de forma planejada só que por debaixo dos panos para ninguém saber então isso é de forma planejada um aterro sanitário lixão é poluição do solo de forma planejada um amigo meu já fez análise de solo lá no aterro da Caximba tanto dentro do aterro quanto fora do aterro dentro do aterro obviamente está tudo contaminado só que tem que se fazer ações para reter a contaminação ali fora do aterro não tem contaminação tá então é importante dizer que uma área contaminada é considerada contaminada quando eu tenho provas cabais que tem ali poluentes no sol tá a área contaminada também pode ser chamado sítio contaminado terreno contaminado solo contaminado ou mesmo solo poluído de novo aquela figura que eu mostrei pra vocês né vocês já estão cansados dessa figura quero que vocês decorem pode vir de fábricas pode vir de chuva ácida pode vir de esgoto pode vir de lixão de aterro pós de gasolina prestem atenção pós de gasolina pode vir da agricultura estações de tratamento de água esgoto depósito de produtos perigosos pode vir da pecuária e assim por diante tá mas professor o que que ocorre quando quais são os problemas de uma área contaminada eu quero citar três probleminhas aqui pra vocês só três só pra vocês terem ideia primeiro problema ocorrência ou possibilidade de explosão e incêndio até eu até vou compartilhar aqui que eu quero contar as historinhas do professor Klaus vocês vão ter saudades dessas histórias hein pessoal vão ter saudades sim 2004 eu tava dando aula disso daí pra uma turma de especialização e tinha acabado de sair uma legislação aqui em Curitiba regulamentando poluição de solo e eu tava comentando isso com eles daí um aluno levantou a mão e disse assim era um cara da Secretaria Municipal do Meio Ambiente professor eu participei da elaboração dessa legislação opa que legal eu falei então conte um pouco e ele tava contando sabe por que que fizeram essa legislação por causa de poços de gasolina a gente tava passando um sério problema nos anos 80 e 90 com poços de gasolina o que que tava acontecendo explodindo os tanques subterrâneos estavam muito velhos e estavam começando a vazar e daí vazava gasolina vazava diesel vazava álcool mas principalmente gasolina e gente o problema nem é tanto a gasolina líquida o problema é o vapor da gasolina ele é muito mais explosivo que a gasolina líquida não que a gasolina líquida não tenha problema ela tem muito mas o vapor da gasolina é ainda pior há uns anos atrás explodiu aqui na Vitor Ferreira do Amaral perto da minha casa perto do shopping Jockey o Jockey Plaza mas ainda não tinha o Jockey um caminhão tanque estava abastecendo um pôs de gasolina ali e explodiu morreu uma pessoa inclusive mas como explodiu por causa do vapor da gasolina estava escapando vapor alguém fez uma faísca e explodiu tudo vocês já viram tem vários vídeos no Youtube o cara tem uma montanha de lixo de madeira e tal o cara enche de gasolina e tal e daí ele pega risca um fósforo e ele explode junto mas ele estava dois metros da montanha com gasolina é mas o vapor é bem pior que a própria gasolina líquida né e isso que estava acontecendo aqui eu vou contar uma coisa para vocês o meu pai veio da Alemanha na década de 50 ele veio trabalhar com o tio dele em Porto Alegre o tio dele já tinha vindo meu tio avô já tinha vindo da Alemanha na década de 20 quando teve a grande depressão e ele abriu uma fábrica lá em Porto Alegre que fazia esses tanques de postos de gasolina que ficam enterrados fábrica se chamava Steiger não existe mais ela fechou na década de 70 daí em 64 65 o meu pai veio para Curitiba ele morava em Porto Alegre veio para Curitiba abrir uma fábrica dessas aqui em Curitiba eu da minha casa vejo a fábrica todos os dias aqui da onde que eu estou eu consigo ver a fábrica era bem do lado da onde que a gente mora atualmente mas o meu pai saiu vendeu a fábrica em 72 se não me engano em 1972 mas o meu pai fazia tanques de postos de gasolina os que ficam enterrados no solo esses depósitos para o Brasil inteiro né depois ele saiu não trabalhou mais com isso até hoje tem postos de gasolina com os tanques que meu pai fez no final da década de 60 detalhe mas de 50 anos os tanques já teriam que ser ser trocados o meu irmão é professor na Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul na universidade e ele estava andando pela universidade esses dias esses tempos e achou um tanque que eles tinham desenterrado que eles trocaram colocaram um tanque novo qual foi a surpresa? era um tanque que meu pai fez na década de 60 e estava lá sendo usado na Universidade Federal de Santa Maria durante mais de 50 anos e esses tanques não é para ser usado há tanto tempo e hoje tem uma tecnologia toda diferente hoje é mais difícil ter vazamento mas é possível tá então o que que acontece a gente fez legislação em 2004 aqui em Curitiba por causa da explosão dos tanques né uma vez gente eu estava voltando de um congresso de solos lá em Maceió peguei uma van do hotel até o aeroporto e tinha mais gente do congresso na van e a gente começou a conversar e um falou assim vocês viram a notícia que saiu de São Paulo eles tiveram que interditar um shopping em São Paulo porque o shopping foi feito em cima de um aterro de lixo de um lixão eles bateram bem e construíram um shopping em cima só que eles colocaram asfalto e concreto no lixão vai formando ao longo do tempo metano e metano é altamente inflamável o que que estava acontecendo as as bolhas de metano estavam começando a subir e elas tinham perigo de explosão eles tiveram que interditar o shopping esvaziar o shopping e daí tiveram que colocar canos perfurados para dar vazão ao metano é um problema sério a área contaminada pode ser um problema extremamente sério outras coisas ah nem se fala né danos ou riscos à saúde das pessoas e ecossistemas doenças por substâncias químicas poços de água contaminados contato dermal ou ingestão do solo contaminado principalmente criança nos Estados Unidos teve o caso do Love Canal onde foi feito uma um conjunto habitacional em cima de uma área totalmente contaminada e todo mundo começou a adorcer inclusive criança porque criança vai brincar na terra coloca a mão na boca pronto inalação de vapores ou mesmo consumo de alimentos contaminados porque muitas plantas elas sobrevivem ao poluente só que elas passam a ser poluente depois para quem se alimentar daquela planta e obviamente limitação do uso do solo não dá para fazer qualquer coisa até essa semana até ser uma propaganda do Greca que vão fazer uma usina de energia fotovoltaica lá no aterro da Caximba é um aterro de lixo de resíduo que já foi fechado ali no Caximba divisa com fazenda Rio Grande e para aproveitar o terreno vão fazer uma usina de energia fotovoltaica aquelas placas fotovoltaicas para pegar energia solar e transformar em energia elétrica porque não dá para construir casa ali em cima não dá para fazer nada uma vez eu estava visitando uns amigos em Berlim na Alemanha e eu estava com os meus filhos e tal e aí Klaus vamos em um parque aqui perto vamos legal as crianças eram pequenas ainda gostaram etc e o meu amigo estava falando Klaus aqui era um aterro era um lixão que transformaram em um parque com toda a segurança é lógico então o que acontece eu não posso fazer qualquer coisa em uma área contaminada limita o uso do solo olha só gente quanta coisa que pode acontecer quanta coisa que pode acontecer procurem no Rio de Janeiro em 2010 uma comunidade exclusiva porque foi feita em cima do lixo metano o metano é altamente inflamável metano é gás de cozinha para vocês saberem metano é gás de cozinha e ele vai se formando no meio do lixo e daí ele vai subindo porque é um gás leve vai subindo subindo até e se alguém coloca uma faícia explode tudo literalmente explode tudo né há muitos anos atrás tinha uma comunidade eu não vou me lembrar em Niterói no Rio de Janeiro que foi construída em cima de um lixão só que era em uma área inclinada deu muita chuva morreram umas ah foi essa Alan é eu não me lembro mais o nome até uma vez eu fui visitar uma amiga em Niterói ela falou passamos por ali ela me mostrou morro do boi não é pode ser alguma coisa assim Alan eu acho que você tem razão alguma coisa nesse sentido então assim tudo deslizou junto bumba exatamente exatamente isso daí eu sou ruim de nome não ligue o professor Klaus ele é ruim de nome tá então assim são a gente tem que tomar cuidado com tudo isso eu espero que depois de uma aula como hoje vocês comecem a prestar atenção foi terrível mesmo comecem a prestar atenção gente e é uma coisa extremamente importante olhem pra mim presta atenção em mim nós somos personagens da área de saúde a gente não pode se preocupar só com a pessoa a gente tem que se preocupar com o que ocorre em volta da pessoa vamos mudar esse pensamento não vamos mais ser antropocêntrico ao extremo só a pessoa porque a pessoa é afetada pelo meio em volta dela então a gente tem que começar a examinar onde a pessoa vive como a pessoa vive pra daí tomar decisões de como ajudar a pessoa não adianta chega uma criança com verme vamos dar um vermífugo vamos lá dar ivermectina e tal da onde que ela pegou o verme depois que passar efeito da ivermectina ela não vai pegar verme de novo e de novo e de novo eu tô dando um exemplo simples uma analogia uma comparação bem simplória bem simplória vocês sabem muito melhor do que eu essas coisas a gente tem que começar a analisar o que ocorre em volta das pessoas eu acho que essa é a principal lição que a gente tem aqui na nossa disciplina é ver o que ocorre em volta das pessoas tá gente vamos começar a prestar atenção nisso vamos começar com as nossas vidas por que que eu tô doente é coisa minha ou é coisa de fora que me afeta por quê então a gente tem que começar a prestar atenção tá eu vou dizer uma coisa pra vocês eu já perdi alguns cães por câncer cães velhinhos de 14 15 anos por câncer e eu moro do lado da linha verde eu já exercitei esse raciocínio será que não é a poluição por causa da linha verde eu já exercitei esse raciocínio ninguém consegue me responder já fui em vários oncologistas ninguém consegue me responder possibilidade tem mas a gente não tem nenhuma certeza mas pode ser a gente tem que começar a colocar este tipo de raciocínio em prática na saúde é muito mais do que o próprio ser humano o processo saúde e doença é muito mais do que só o próprio ser humano é tudo que ocorre em volta do ser humano vamos pensar nisso seriamente gente isso vai com certeza tornar vocês melhores profissionais e profissionais mais preocupados com a sociedade tá alguém tem alguma pergunta alguma dúvida alguma coisa que queira falar contribuição hein pessoal nada fala daí boa noite povo boa noite professor tudo bem tudo bem graças a Deus então professor eu nunca fui de ter quando eu morava em Belém eu nunca fui de ter ficar tão mal com sinusite rinite essas coisas tudo com it e aqui e aqui em Curitiba eu vivo atacada eu vivo mal assim agora melhorou um pouquinho eu ficava muito mal principalmente no trabalho porque eles ligavam o ar nossa quando eu ligava piorava tudo sabe e eu percebi que depois que limparam o ar peraí melhorou muito melhorou muito não melhorou 50% mas depois assim de um mês aqui em Curitiba eu senti essa essa diferença do ar começou a atacar o que eu não sabia que eu tinha na realidade que era essas ites aí da vida eu não sei se é pelo frio se é é não sei pela poluição se eu sei que em Belém eu não ficava assim nunca fiquei assim na realidade não sei a asma que é crônica na realidade é uma conjunção de coisas você tem que se lembrar que Belém fica em uma área ao nível do mar Belém acho que é ao nível do mar se não me engano isso e aberta então os movimentos da atmosfera são amplos lá eles podem levar longe a poluição eventual Curitiba não Curitiba tem a Serra do Mar logo aqui que segura muito da poluição do ar e daí tem a Serra de São Luís do Purunã indo em direção a Ponta Grossa que sobe o segundo planalto paranaense Curitiba está no primeiro planalto tem o segundo e tem o terceiro planalto então Curitiba fica entre duas cadeias de montanhas é complicado é complicado e é uma altitude muito grande mil metros entre novecentos e mil metros aqui na divisa da minha casa dá novecentos metros certinho e assim é complicado aqui é bem mais complicado mais alguém quer falar alguma coisa gente vocês não tem dúvida eu fico eu fico preocupado gente porque assim quando aluno não tem dúvida é de duas uma acho que eu já comentei com vocês ou o professor explicou tão bem que não teve dúvida ou o professor explicou tão mal que nem conseguiu ter dúvida eu não sei qual é o caso espero que seja o primeiro que eu expliquei bem mas se sintam à vontade para perguntar para fazer observações eu gosto muito quando a Dai o Alan falam a Dai e o Alan acho que não são curitibanos a Dai não é não professor não sou curitibanos eu sou baiano professor pelo amor de Deus tá explicado porque que eu sou aula na sala vocês falaram aí de lá vai eu falar de novo falaram de acho que foi a Thais que falou do tabaco que trabalhou e tal falaram de narguilê e na realidade eu falei eu nem eu nem conhecia na realidade na Aguilê porque em Belém é uma coisa que não é normal não é comum e depois que eu cheguei aqui em Curitiba eu fiquei meio assustada porque o povo aqui não tem nada contra mas também não tem nada a favor fumam muito que eu já observei isso fumam muito eu não sei se é pelo frio se é por causa do frio mas fumam muito usam muito esse aparelho esse aparelho que é narguilê e assim eu perdi o meu avô tem a idade do meu filho ele faleceu mais ou menos 15 dias antes do meu filho nascer foi por causa de uma chuva que ele pegou que estava com o corpo quente e como ele era fumante ele fumava tabaco mesmo tabaco tabaco esse tabaco que a Thais falou e ele acabou falecendo não resistiu ele faleceu em 20 dias o médico falou que se ele não fosse fumante ele não não teria morrido por causa do tabaco que o pulmão dele estava com uma mancha enorme ficou acho que mais de 80% comprometido então ele não resistiu então assim fica de exemplo às vezes as pessoas elas vão meio que na emoção na modinha eu não tenho nada contra mas também não tenho nada a favor como eu já falei eu tenho contra eu digo eu digo na frente de qualquer um na frente de qualquer um eu tenho contra eu respeito as pessoas mas eu tenho contra faz muito mal né professor eu não sou eu não não uso nenhum tipo de droga nada nem álcool não utilizo né mas assim faz um mal muito grande gente eu perdi meu avô e foi uma coisa assim muito doída porque ele sempre falava ah porque isso não não faz mal porque não sei o que e na realidade não foi a gripe não foi a pneumonia em si que matou ele foi o tabaco a fumaça né e é isso então assim em relação a a quem fuma a gente é uma coisa assim que você não vai sentir agora mas daqui a um tempo você vai ver na sua pele nos seus dentes nos seus lábios é uma coisa assim que vem com o tempo eu concordo inteiramente com você e fora o hálito pro professor e eu tenho eu tenho um primo em Ponta Grossa que é médico ele tem ele é 15 dias mais velho do que eu ele fuma ele é médico ele é oncologista pediátrico trata de câncer de crianças e ele fuma eu já falei mil vezes pra ele já cansei já cansei tá eu que sou agrônomo sei da importância da saúde sei da importância de não fumar e ele fuma ele já perdeu uma parte do intestino grosso por causa disso inclusive ele tem uma e ele é obeso ainda por cima ele fuma e é obeso fala Thaís profe não sei se você já viu mas é um pouquinho mais difícil que ainda não tem muita comercialização de mais um produto né derivado do tabaco que eles pegam o tabaco lá depois de já ter é ter preparado e tal lá tá seco e tal eles picam e colocam ali misturam com uma essência não sei alguma coisa assim e vendem entre jovens e tal pra mascar igual chiclete entendeu aí tipo a pessoa tá ingerindo eu sei lá mas eu acho que é pior do que fumar um cigarro ou um narguilho porque você tá comendo o negócio é bem complicado e existe isso sabe só que aqui em Curitiba eu ainda não vi mas tipo nas cidades assim que eu já passei Palmeira em São Mateus lá onde eu morei em Irati nossa tem muito entre jovens assim tem muito isso eles comem o tabaco propriamente dito ali pra você ter uma noção bom Thaís eu só vou te dizer uma coisa só uma coisa sem comentários não tenho isso é verdade professor só que não é muito falado porque é mais difícil assim é mais em escolas é é bem mais difícil de ver sabe mas existe a Andressa falou ali ó onde que eu moro eles fazem isso então pessoal vamos vamos prestar mais atenção nessas coisas é a gente falando de cigarro e tal né mas óbvio não é só isso tem um monte de coisa que a gente tem que a pele de quem fuma geralmente mais envelhecida é mesmo mas tem um monte de poluentes que fazem muito mal a saúde do ser humano e que a gente tem que começar a repensar viver em cidade viver em sociedade não é fácil e a gente tem que pensar nos outros e quando nós somos profissionais da saúde mais ainda a gente tem que ver tudo o que acontece em volta da sociedade para tratar as pessoas da melhor maneira possível e que esses problemas não voltem né é puro agrotóxico é mesmo de verdade bom gente é são passou já das nove e meia é sempre legal conversar com vocês é sempre legal mesmo gente não se esqueçam que semana que vem até dia 29 na semana 18 vocês tem que entregar o trabalho lembrem-se que não precisam todos entregarem da mesma equipe só um de cada equipe precisa entregar é lógico que no trabalho que vocês entregarem lá no portal tem que constar o nome de todo mundo né senão eu vou achar só que aquele que postou é que fez o trabalho tá então não se esqueçam disso qualquer coisa me mandem um e-mail qualquer dúvida pode me mandar um e-mail tá eu vou tentar responder eu tenho recebido muito e-mail ultimamente mas eu vou tentar responder o mais rapidamente possível tá vou tentar não deixar pra trás tá bom e semana que vem nós vamos conversar semana que vem vai ser a cereja do bolo da nossa disciplina nós vamos conversar sobre educação ambiental em saúde e esta é uma tarefa básica de vocês básica todo profissional da saúde também tem que fazer educação ambiental com as pessoas à sua volta sua família seus amigos seus pacientes e etc tá seus colegas de trabalho e etc então eu vou pedir pra vocês não percam a próxima aula participem ativamente que além de interessante é uma aula muito importante vocês são também disseminadores de educação ambiental vocês também fazem parte disso são muito importantes pra isso tá certo pessoal então agradeço a presença de todos tenham um bom descanso nesse resto de noite tá pessoal tchau tchau até semana que vem não percam tchau 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 pessoal boa noite boa noite façam a atividade de frequência hein gente não se esqueçam tchau tchau boa noite boa noite ela boa noite pra todo mundo Denise boa noite ó cuidado